Ah, e aí pessoal, tudo bom? Adriana trazendo pra vocês essa vez uma unboxing um pouco diferente Tava andando pela cidade e encontrei esta belezinha Eu diria que é uma unboxing que eu queria ter feito lá nos anos 2000, certo? Então, vamos abrir essa maravilha aqui pra quem não teve a oportunidade de abrir na época Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário E não se esqueça de participar da nossa promoção aí do Playstation 5 Que tá rolando lá no Instagram nosso, certo? Participa lá e concorra a um Playstation 5 Belezinha? Sem mais delongas, vamos nessa! Certo, pessoal, olha que legal Então a gente já abre ele aqui Primeira coisa que eu vou puxar aqui É a fonte dele Então a fonte desse Playstation 1 Ele é um Playstation 1 Slim Então a fonte dele era externa na época Ele era uma fonte externa, a fonte original Certo? Vou colocar aqui do lado Depois nós temos aqui, ó O manual Playstation não existia no Brasil Não existiu por muito tempo no Brasil Então todos os manuais que a gente tem aqui Ele é ou em inglês ou não que nem nesse caso Que é inglês, coreano e chinês, acredito eu Coreia e China Não, minto, japonês Coreano e japonês Então você tem aqui Só um manual Que não tem em português Depois nós temos O cabo Naquela época A melhor tecnologia que tínhamos Era o O VGA, né? O VGA não O AV Que era o cabo Audio e vídeo Depois nós tínhamos Depois saiu uma outra versão Que ele era o cabo RGB Que ele tinha mais uma saída Que melhorava um pouco A imagem Temos o Memory Card Porque infelizmente A gente tinha que salvar nossos games Nesse aparelhinho Pra quem não conhecia Não conheceu Tá com a facilidade de hoje De ter um 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 game que salva na nuvem Que tem Um giga de memória Um giga Um cem gigas Um tera Não Isso aqui tinha oito megas E você tinha que salvar todos os seus games aqui Vamos ver o que mais tem aqui Eu tô puxando Aqui o controle Esse controle já é mais moderninho Os primeiros controles da Da Playstation Não vinham com o DualShock O DualShock não Na verdade esse aqui é o analógico, né? Esse não é um DualShock ainda Ele é só analógico Então ele tem o analógico Porém Ele não vibra Certo? Tá até amarelado Tá ali Do tempo E por último Então menos importante O console Olha que belezinha O console Tinha as duas saídas Para o Player 1 e o Player 2 E poderia colocar dois memory cards Botão liga e desliga Botão para abrir a tampa De onde coloca os jogos Entra outra de fonte E entra a saída de vídeo Nós apertávamos aqui, ó Ele abria Olha que legal E a gente já O canhão dele já ficava exposto, né? O canhão de leitura Esse canhão aqui Ele é um canhão novo É a única coisa que não É o original do aparelho Porque ele com o tempo Você ia utilizando Era muito normal Esse aqui é um caso Um dos casos clássicos Que são Playstations Eles eram desbloqueados Na época Os jogos originais Basicamente não existiam Aqui no Brasil Era muito raro Você encontrar um jogo de Play 1 Original Então eles eram desbloqueados E a mídia Que era utilizada na época Ela soltava uma espécie De uma folide Uma coisa assim Que prejudicava o leitor Com o tempo Esse leitor ali Parava de funcionar E você tinha que trocar ele Que é o caso desse O leitor é um leitor Zero quilômetro Certo? Legal, né? Pô Muita nostalgia Nesse produtinho aqui Muita nostalgia Eu só não vou falar Que vai ter jogo dele No canal Porque infelizmente Não tem sistema De compartilhamento E pra compartilhar ele É tão complicado Que é mais fácil E mais barato Eu comprar um Pegar um emulador da internet E jogar pelo emulador Do que Tentar transmitir direto dele Mas Vale a pena aí O vídeo Pra quem não conheceu Não teve a oportunidade De comprar um desse Na época E participar Ter o prazer De fazer um unboxing dessa Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.